A CIDADE NO BRASIL Daqui ouço a voz dos seus talheres inúteis, Seu colchão em que afundo a cabeça que já não me serve, Chinelos, sapatos passam, sapatos, chinelos pousam, Daqui corto os pulsos em suas tesouras cegas, De suas facas o ferrugem escorre, como lava, como larvas, De pregos faço o castelo em que vai deitar minha hora, Os calendários todos que a água podre funde a pedra, As pedras tortas que desaguam nos calendários podres, Os dias todos que as pedras podres rasgam do calendário. A minha casa é essa casa aí que você tá vendo, meu cachorro, minhas roupas, Aqui seria a minha sala, Aqui o meu dormitório, E aqui do lado logo o banheiro, Pra mim retomar banho e cair na cama. Depois, trocar de roupa e sair. Cozinha ali, ó, panela no fogão. Bola da roupa, tem as aves, A gente pega o cabide e... É improviso. De vez em quando a gente fita um ovo, Rola o fogão. Você vai botar álcool ali dentro, Faz café toda de manhã, Um levanta cedo, vai na padaria, Pega pão. Tem muitas coisas que faz falta. Ó, você chega, tem uma geladeira pra você tomar água gelada, Tem um chuveiro quente pra você tomar, Tem um vaso sanitário adequado pra você usar, Tem uma pia pra você fazer higiene, Tem um espelho pra você se barbear. Então, é muitas coisas. Você tem o direito de escolher o que você quer comer, Porque você tá dentro da sua casa. Você tem o direito de querer fazer também, Porque você tá dentro da sua casa. Então, tudo isso faz falta. Não como minha casa, mas sim um espaço que é o que eu tenho. Um lugar pra cozinhar, Um lugar pra dormir, Pra guardar minha carroça. Um lugar que eu tenho, não é uma casa. Mas tem um momento que você acha que você se sente numa casa? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Quando você acha que você se sente perto da sua casa? Ah, quando eu tô cozinhando, Quando eu tô comendo, E a gente cozinha ali, ó. Ali é o fogão da gente. Cozinha arroz, cozinha feijão, faz tudo. Mas quando eu tô cozinhando, eu lembro de casa. É uma rotina de dia de segunda-feira, Saio pelas ruas, Catar papelão, Ferra, às vezes ganha alguma coisa, Geladeira, faz alguma mudança, Retira lixo. Aí na terça-feira tem uma reciclagem, Certa, pra nós ir pegar. Aí a gente passa De oito horas até duas horas lá em cima, Escrando, Já é certo. Na terça e na quinta, E na sexta. E no resto do dia nós vamos improvisando. A gente tem que ter medo e ter coragem de ir direto, toda hora. Na hora de você dormir, você já fica com medo na hora de dormir. E aí você fechou os olhos, não sabe quem passa e quem vai fazer maldade pra você ou não. Na rua? Na rua o dia mais feliz que eu tinha na minha vida. É difícil. Porque rua é rua. Não tem dia feliz na rua. Às vezes você tá rindo, o pessoal pensa que você tá... Tá feliz pra caralho. Não é assim, ou você passa a noite toda acordado, Ou você bebe, deite e dorme. Porque se você vai dormir sem nada na cabeça, você também não dorme. Você fica naquela impressão de alguém vencer, né? Ninguém nunca mexeu com ninguém. E aí você fica aqui, que eu fui lá atrás. Um fogo, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Antes de chegar, eu tinha acabado de acordar, eu já dou as cobertas, já dei uma batidinha aqui dentro. E eu arrumo todo dia, tenho que arrumar, né? Eu peço a vassoura para uma menina que mora ali e vai rolar a calçada, não vai rir hoje ainda. Barra a calçada, eu bato os lentes de cobertor, fafoar de novo, sai tudo bonitinho, é assim todo dia. Dá água para os cachorros, comida ele também, e é assim, eu saio daqui é assim, quando eu vou comprar um cigarro, eu vou lá em cima, porque aquele tudo é longe, ainda bem que é meio longe, se eu fumo menos, porque é assim, a rotina nossa é essa. E depois que acabou o serviço, eu dei boado e vou ler. Às vezes nós levamos os cachorros lá na placinha para brincar aqui, nós fechamos aqui direitinho. De vez em quando ele vem olhar ou eu venho olhar para ver se ninguém mexeu. E aí 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 Essa lona aqui parece que caiu do céu, chovia pra caramba de nós. Aí a salona apareceu, arrumamos mais madeiras, aí comecei a pegar as madeiras na caçamba e fui fazendo. E aí Colchão achei na rua, colchão eu trouxe da casa onde nós morava, as cobertas também. As panelas, os bicos, umas foi dando pra nós, uma nós tinha. Achamos três panelas de inox no lixo, de inox. Achamos coberta, achamos colchão e fomos construindo, fomos fazendo. Aí esse guarda-roupa, garrafa de café, algumas coisas aí, teve um pessoal que passou por uma mudança aí e deu pra ela. O prato, o talher, a gente vai ganhando a doação das pessoas. O céu de concreto, o sal dos afetos, o mal, o mar de asfalto. É sob eles, é sobre eles, é deles que tento falar, mas não. Mas não falo a língua gíria em sua sopa rala, em sua vala. O zíper de sua mochila oca, o caco de seu copo tosco, os tocos de sua voz, a foz da minha fala nela desaba. Onde guardei minha história, onde morei até ontem. Eu vejo um país, eu sou um cara brasileiro? Porque eu, não importa o tamanho, tio. Não importa o tamanho do país. O país é meu também, tio. O país é meu também. Eu sou brasileiro, um pedaço desse chão é meu também, tio. Eu sou brasileiro, um pedaço desse chão é meu também. Eu sou brasileiro, um pedaço desse chão é meu também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL